Chegou sua hora, Aurora Pra Nossa Senhora agora é a Aurora Que implora socorro pedindo perdão Foi intransigente, tão inconsequente Batendo de frente com meu coração Não deixo que eu explicasse, falasse E dissesse na face o que aconteceu E logo batendo a porta na cara Deixando minhas malas com um amigo meu Deixou um bilhete sem nenhum enfeite Doeu pra cacete, perdi minha paz Andava perdido, tão desiludido Moleque atrevido, ficou para trás Agora que eu já estou vindo a fita Ela pede pra Rita vir me convencer Ouça suas palavras, se manca me esquece Vai orar, fazer pressa e cuidar de você Vai, Aurora cai fora, que agora chegou sua hora 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 Não deixou que eu explicasse, falasse, dissesse na face o que aconteceu Foi logo batendo a porta na cara, fechando minhas balas com o amigo meu Deixou o bilhete, se rei por frente, doeu pra cacete, perdi minha paz Agora que eu já estou vindo a fita, ela pede pra Rita vir me convencer Lançar suas palavras, se manca, me esquece, ora fazer pressa e cuidar de você Vai Aurora, cai fora, que agora chegou sua hora Aurora, cai fora, que agora chegou sua hora Aurora, cai fora, que agora chegou sua hora Deixou um bilhete, sem nenhum enfeite, doeu pra cacete, perdi minha paz Andava perdido, tão desiludido, o moleque atrevido ficou para trás Agora que eu já estou vindo a fita, ela pede pra Rita vir me convencer Lançar suas palavras, se manca, me esquece, ora fazer pressa e cuidar de você Vai Aurora, cai fora, que agora chegou sua hora 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 Rai Aurora, cai fora, que agora chegou sua hora Aurora, cai fora, que agora chegou sua hora Legenda Adriana Zanotto